O Tribunal de Contas do Estado suspendeu a licitação dos uniformes escolares. Sobre este assunto eu vou conversar agora ao vivo com o Murilo. Está chegando aqui, vai ajudar a gente a entender o que aconteceu. Qual foi o apontamento do Tribunal de Contas, Murilo, nesse sentido? Aldinei, o problema encontrado ali na avaliação pelo olhar do Tribunal de Contas foram os tênis que foram solicitados. Para atender toda essa licitação que foi colocada lá na documentação, existem alguns critérios para os tênis que serão distribuídos para os alunos da rede municipal. Alguns deles como o aspecto geral, a durabilidade, palmilha, conforto, puxador e tudo mais. Porém, segundo a Secretaria de Educação, que até nós entramos em contato, Essa suspensão teve vários trâmites, inclusive o questionamento do Tribunal de Contas em relação à aprovação desses tênis, que passou ali por avaliação do Comitê Municipal de Acompanhamento do Programa de Distribuição Gratuita de Uniformes Escolares. A princípio, quatro empresas apresentaram amostras de tênis, duas foram aprovadas, porém depois foram reprovadas novamente. Essa avaliação optou por essa reprovação por conta de uma etiqueta do tênis que não seguia o previsto na licitação. Situação que foi objeto de recurso administrativo que foi negado. O município respondeu à representação, apresentou as suas razões por manter essa situação. Houve então a situação da documentação, da licitação e o município segue acompanhando o procedimento junto ao Tribunal de Contas, porque eles acabam que ficam refém por conta dessa situação. Em relação aos outros objetos listados, os uniformes, os kits babies, a Secretaria de Educação aqui de Cascavel informa que a licitação segue normalmente aguardando os trâmites do Tribunal de Contas à aprovação. A gente entrou em contato, inclusive, também com a Márcia Baldini, Secretária de Educação aqui em Cascavel, agora mesmo, por telefone. Ela informou para a nossa produção que essa licitação realmente são para os tênis que vão ser usados para o ano que vem e que vão adquirir também o que está faltando para o ano que vem. E o que ficou faltando para esse ano já não será mais entregue, até porque as aulas estão acabando. Mas, resumindo, em relação aos tênis, Valdinei, que não foram aprovados e o Tribunal de Contas suspendeu essa licitação, mesmo quatro empresas apresentando aí os seus modelos de tênis para serem adquiridos aqui para o município. Perfeito, Munilo. Obrigado por trazer essa novidade, uma informação que chegou agora há pouco, estamos atualizando. Agora, resta saber qual foi a quantidade também de kits, de uniformes que não foram entregues esse ano, que foram prometidos, que foram comprados, mas que não foram entregues. A gente entende perfeitamente que o ano letivo está terminando, não faz nem sentido mesmo entregar agora esses uniformes, mas o que fica para trás? Qual é o reflexo disso? Porque nós debatemos esse tema durante o ano todo. O ano todo nós falamos exaustivamente, cobramos, servindo aqui de ponte entre as mães, pais, os alunos e o poder público, nesse caso a Secretaria aqui de Educação, para que justificasse, para que desse, então, uma clara informação à comunidade escolar dos atrasos, do porquê esses kits não foram entregues e essa resposta chega ao fim do ano e ela não foi feita, não foi dada à comunidade, principalmente escolar. A gente vai continuar, Munilo, até por uma questão de justificar ao nosso telespectador como que fica, são quantos kits, quantos uniformes, quantas crianças que deveriam ter recebido esse ano não receberam e de que maneira isso vai ser reaproveitado lá no ano que vem. Enfim, obrigado pela participação, a secretária Márcia Baldini está almoçando nesse...